Ah, e aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez pra trazer aqui pra vocês o Sifu, galera, que é um jogo de artes marciais que tá fazendo um sucesso aí, o pessoal tá jogando em tudo quanto é lugar, mano. E eu tô achando o jogo bem interessante, eu resolvi trazer ele pra cá pro canal. Vamos reduzir um pouco os gráficos aqui, que o PC não vai rodar essa porra no Ultra não, mano. Aplicar. Vamos lá. Ah, botei no alto aqui pra diminuir um pouquinho, V-Sync deixa ligado, deixa ligado, beleza. Vamos lá começar um novo jogo e testar essa maravilha. Artes marciais, porradaria, oito anos atrás. Ó, que isso, mano? Ninja. Olha lá, olha o nosso personagem, que legal, mano. Bora. Oh, caralho. Caralho. O que foi isso? Nossa. Já? Já começa assim o jogo? Quem é você? Mano. Sai do meu caminho. Deixa ele pra mim. Que isso, mano? Não. Caralho. Já começou a porradaria. Nossa senhora. Meu irmão. Não deu nem tempo. Esse é o tutorial do jogo. Já começa na porradaria, cara. Puta merda. Quem é esse velho aqui? Esse velho deve ser o Sifu. Ah, o Sifu deu. Vambora. Desculpa, galera. Tive que falar. Olha, peguei uma arma. Cara, tem a... Nossa, tem bastão, cajado. Vambora, mano. Caramba, mano. Eu pensei que o jogo fosse ter um tutorial mais leve, mas ele já é porradaria o tutorial, né? Vambora. Beleza. Eita, porra. Empurraram o maluco pra fora. Ah, eu também não tive dificuldade, não. Vasculha o lugar. Cara. O que é isso, mano? O que que tá acontecendo aqui na história, mano? O jogo tem uma história bem bacana pra um comecinho. Eu pensei que fosse ser só um jogão de porrada, mas... Tem uma história bem interessante. Esse clã aqui invadindo a casa dos outros. Galera, eu não vi nada sobre o jogo, tá, galera? Eu tô vendo agora, a primeira vez. Não abre. Golpe forte, abre? Não, não abre a porta, não. Disparada. Ah, correu, shift. Vambora. Eu devo estar postando três vídeos desse jogo, galera. Vambora. Ih, mano. Bora brigar. Caralho. Mano. Caralho. Que porradeira. Dá pra jogar o banco no cara. Dá pra usar o cenário inteiro pra brigar, mano. Que interessante. Vou continuar com esse cajado aqui. Com esse bastão aqui. Vambora. Quando esse canal bater um milhão e ficar rico, eu vou ter uma casa assim, japonesa. Tudo de madeira. Não se espere que você tenha o seu lado aqui. O que você está fazendo? Ah. 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 Toma. Eita porra. Nossa, mano. As finalizações são, tipo, muito diferentes uma da outra. Eu pensei que o jogo ia repetir finalizações, mas tá... Nossa, que legal, mano. Ah, o cajado tá quebrando já. Tem que trocar. Vambora. Ih, virou um gravetinho. E aí, maluco. Beleza. O cara falou que o... Quem é esse? Esse tal que a gente tá procurando. O que é esse senhorzinho de idade aí? Ah, ele é o Sifu. O que é esse senhorzinho de idade? Você sabe por que eu estou aqui, não? Você sabe por que eu estou aqui, não? Você... Você sabe por que eu estou aqui, não? Você... Você... Agora você sabe por muito. Por voltar aqui hoje, você me deu uma segunda chance. Nossa, quem é esse velho? Desculpa, vovô. Toma. Caramba, cara. O velho é muito melhor do que eu. Cara, esse jogo me lembra muito Jet Li, que eu joguei no Playstation 2. Nossa! Que isso? Ah lá, tem um especialzinho. Toma! Caiu! Sifu! Haha! O velho Sifu. Parece que tem uma criança. Um aprendiz. Um filho e um neto. Não sabemos ainda. Show yourself. Menino ou menina? Ah, vou escolher menino. O que é isso? O que é isso? Não! Não! O que é isso? O que é isso? Cara, ele tá vivo Que isso? Magia? Vai ter magia no jogo? Vai ter coisa sobrenatural? Nossa, mano, que legal Esse é o começo do jogo? O que é isso? Beleza, tutoria alta Nossa, ai Cara, eu vou apanhar muito jogando isso Ae Era só botar pra trás, pra frente e bater Caramba, não ficou claro aquilo Ae Ah, defendi! Toma! Toma! Até parece, né? Eu matei o líder no tutorial. Deve ser um treinamento mental do personagem. Espera aí. Foi ele quem cortou minha garganta naquela noite? É o primeiro da minha lista? Ah, machete, bigode. Ele está envolvido em uma gangue como o Botanic e nunca saiu daquele armazém. Beleza. Ah, esse cara voltou para matar a família dele. Que interessante. Beleza. Quem é essa mulher aqui? Hum, ela é artista. Nossa, beleza. Então aqui é onde estão os caras que eu tenho que caçar, então. Beleza. Depois eu dou uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada pelo dojo do cara primeiro. Esse foi o pai dele. Que morreu no começo. Dá para olhar lá para fora? Os cortiços. Ah, espera aí. Não. Isso seria se eu quisesse começar agora. Vamos dar uma olhada aqui. O museu. Prédio novinho. Jin Fei. Ela é uma das mulheres que matou o pai dele. Beleza, mano. Então essas são as pessoas que eu tenho que caçar. Pingente. Depois de cada morte, o contador de mortes do pingente aumenta. Então quando se levanta, você envelhece o mesmo número de anos. Conforme os anos aumentam, o pingente gradualmente perde seu poder e as moedas acabam quebrando. Se não houver mais moedas, você não poderá seguir novamente a próxima morte e levar ao fim do jogo. Caramba. Beleza. Beleza. Caralho, mano. Então o jogo vai acabar. Se eu morrer demais. Então tem habilidades, mas eu não tenho XP para colocar ponto de habilidade. Interessante. Bom, beleza. Vamos dar uma olhada no dojo e vamos começar, mano. Vamos lá. Só vamos. Vamos lá. Será que a gente vai morrer muito? Será que eu vou ser capaz? Começar. Será que eu vou ser capaz de avançar sem morrer muito? Vamos embora. Bom, então o nosso personagem tem 20 anos. Nossa pingente está ok por enquanto. A gente não teve um monte de morte. Mas... Mas se a gente morrer muito, a gente não chega longe. Toma tudo que eu aprendi, otário. Um tutorial. Vamos dar uma olhada aqui por aqui. Eu acho que o certo é entrar por ali, né? Não tem outro caminho. Tem coisa para poder usar como arma aqui? Não tem nada para eu poder usar como arma aqui. Vamos embora. Eu posso ir por cima? Não, só posso ir por baixo. Não tem nenhuma jarra, nenhuma garrafa para eu dar na cabeça dos caras. Oh, 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 oh. Um cano. GG, mano. Vamos subir aqui. Toma, irmão. Eu vou onde eu quiser, mano. Stay there. Eu vou onde eu quiser, maluco. Eu estou explorando aqui em cima, mas... Vamos descer rapidinho? Naquela porta ali embaixo tinha o que exatamente? Ah, tá. Uma cartinha. Trancada até a gente mandar abrir. Eu achei esse bilhete preso em uma porta bloqueada. Bloqueando o caminho do armazém. Ok. Porta da avenida. Ah, tá bom. Como que abre? Mais pra frente eu vou abrir essa porta, então... Acho que se eu morrer eu volto do começo. Então se eu abrir essa porta, eu vou... Não volto mais do começo. Eu posso só ignorar o combate e vir por aqui. Deixa eu vir pra cá primeiro. Será que tem alguma chave aqui pra gente abrir aquela porta? Olha o cara dormindo, mano. Viciado, doidão. Chapadão. É, nada aqui abre. Quer dizer, nada daqui tem... Nenhum lugar aqui tem chave pra poder... Opa. Ah, não. Isso aqui é uma garrafa, porra. Não sei que eu fosse... Ah, aqui eu... Aqui é meio o começo, não é? Se eu tivesse morrido e voltado do começo, eu poderia pular lá embaixo. Por aqui. Beleza. Beleza. Então eu preciso pegar aquela chave ali pra abrir a porta do começo. Toma, cozão. Cozão. Não tem nada aqui. Ah, porra. Pareceu uma mulher do outro lado. Por enquanto tá easy. Tá, eu só preciso pular. Cara, mas e a porta lá de baixo? Não vai abrir, não? Eu vou aonde eu quiser, minha filha. Veio no lugar errado. Eita porra. Minha arma quebrou. Droga. Névoa roxa? O que que é isso? A droga produzida aqui, ela apareceu alguns anos depois da morte do meu pai. Ah. Vou pegar essa garrafa aqui. Vou dar na cabeça de alguém. Nossa senhora. Old boy. Mano, isso me lembra muito o filme Old boy, cara. O que é isso? Não é f***ing way! Oh, s***! Não é f***ing way! Toma Toma, maluco Caralho Acabei com o corredor inteiro, velho Beleza, mas eu ainda tô curioso pra saber Como que a gente abre aquela porta lá do começo Tomara que a gente descubra depois Pô, eu sinto falta de uns jogos assim, mano Um jogo que é, tipo, descompromissado É só bater nas pessoas Eu posso vir pra cá, tipo, cortar caminho? Cara, eu não sei se eu deveria vir Eu vou vir pra aqui, vai Toma Eu sei Ai, caralho Toma Nossa Não, cara Não acredito Ah, vamos lá, vai Ah, eu posso dar upgrade Captura de arma Chute rápido Ah, chute rápido é bom Vamos desbloquear aqui O que mais a gente pode desbloquear aqui? Nada Ah, meu pingente, cara Não Olha, 21 anos Vambora Meu Deus do céu Toma Toma Cara Meu irmão Vambora Esse era o caminho reto? Esse era o caminho reto? Tipo Eu podia ter vindo pelo lado Eu podia ter pego eles prevenidos Ou só tinha como vir por aqui? Eu meio que cortei caminho Desnecessário? Ou não tem como cortar caminho? Esse cara que a gente enfrentou ali Ele era bem forte Bem diferenciado dos outros Vamos entrar aqui, vai O que é isso? Escolha uma recompensa Durabilidade das armas Acho que é melhor Sei lá, mano Durabilidade das armas, né? Porque se a arma dura mais tempo Eu consigo me curar mais Pelo que eu percebi A arma é o que faz eu me curar Quando eu tô usando uma arma Eu bato, eu me curo Olha o que nós temos Se apenas um fulguraria vir aqui Toma Derrubei o Mahjong deles ali O joguinho Eu devia ir pra cá, né? Mas peraí Vambora Eita porra Caralho, mano Então se eu segurar o espaço E der a esquiva Eu desvi de tudo Eu desvi de todas Essas habilidades Que meio que ficam Notas? Ah, dinheiro Então se eu segurar o espaço E botar pra trás Eu devo desviar De todas essas habilidades Brilhantes Que aparecem Com a mesma cor Da mão do gordão ali Não Droga Eu desci sem querer Eu queria explorar Toma Eu queria explorar, mano Eu desci no elevador Sem querer Bom Vambora Tem mais volta Não Será que eu preciso brigar, galera? Acho que eu não preciso brigar, não Vamos dar a volta aqui Vem Toma Toma Ah, beleza Enchi minha vida Nossa senhora Não, 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 não Não é possível Não é possível Caralho Que idiotice, velho Eu tomei um chutão Voei Porra, morri pro inimigo regular, mano Aí não tem graça, não Aí não tem graça Nem um pouco, mano Que folheto é esse? Ah, queima O clube Beleza Era um clube Vambora Caralho Que morte estúpida A minha ali, mano Tem nada aqui Nada Vambora Vamos avançar, né? Puta que pariu Pra cá Vai ter briga Vamos surpreender os caras Por aqui Ah, tá fechado Alguém deve ter a chave Adivinha Como você vai entrar aqui? Com grande dificuldade Eu tenho certeza que Seu chave Não tem coisas no meu corpo Não tem nem pensar Não tem coisa no meu corpo Não tem coisa no meu corpo Não tem coisa no meu corpo Isso vai te dar Você pode pegar Peguei a chave Tem uns inimigos Que porra Eu vou te contar, mano Caralho Saúde quando bate Isso é bom Saúde quando bate É bom Eu devia descer aqui Nossa, tem tanto inimigo aqui, mano Ou eu posso só ignorar Não tem como jogar em stealth, não? Apagar o inimigo pelas costas Aparentemente não tem como Caiu Sobe aqui Olha ela dando a volta Nossa senhora, velho Eu vou morrer Opa Que isso, o cara O cara se defendeu Filho da mãe Eita porra Eu vou morrer, velho Eu preciso correr daqui Não Não Não, 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 não Não, não Que desgraça Ahm, peraí Não, isso aqui são ataques Eu queria outra coisa Esmagar rosto Palma dupla Foco de Puts Chute rápido Vamos pegar chute rápido nível 2 Acho que já foi, né Vamos pegar esse daqui Pronto 23 anos Ai, cara Estão ficando velhos, hein Ah, já Morri de novo Meu bambu Eu não acredito nisso Ah, mano Porra Ah, vamos lá de novo Desgraceira 24 anos Olha isso, mano A gente vai zerar isso aqui com 60 anos Não, não, não Eu defendi, mano Caramba Olha Vou dizer Eu tô me esforçando aqui Vambora O que será que vem pra cá? Opa O que a gente pegou aqui? A gente pegou uma flor roxa Deve ser a droga que os caras produzem aqui Nossa, outro gordão Oh, mano Ah, no rabo, mano Me deixa passar, mano Vocês mataram meu pai, porra Mataram meu pai, irmão Me deixa passar Operação de foco Qual a parar Cara Eu vou pegar isso aqui Eu vou pegar primeiro esses básicos Depois eu pego os outros mais avançados aqui E se eu descer Se não tem como descer Vambora Apertei a escala ali Pra salvar o jogo Mas o jogo salva sozinho Cartão de acesso Para uma sala no santuário Ok Beleza Beleza Será que eu vou encontrar o assassino? O cara que me cortou Parece que é ele, não? Caralho É ele, mano É ele, mano Tope no olho Vai tomar Nossa, ele deu três Nossa, cara Que surra Caralho Vambora 25 anos Caralho Eu falei, tinha zerado o jogo com 80 Pós 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 Tchau. Eu tô até com barba crescendo, mano, por causa da morte. Vambora. Beleza, agora tem que procurar o cara no meio da floresta que ele fez aqui. Nossa. Filho da mãe. Nossa, tomara que eu não morra. Não, desgraçado, velho. Vambora. O cara tá com a mesma idade que eu, mas daqui a pouco ele tá com 80. Eu passei oito anos preparando para isso. Caralho, foi! Matamos o cara, velho. Matamos o cara que cortou nossa garganta quando a gente era pequeno. Bom, acabou, né? Cara, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, galera. A gente já teve ação demais por esse vídeo aqui. No próximo vídeo a gente volta, beleza? Então, falou. Esse foi Sifu, porra!